Som de maloca, som de maloca, fail da 3, segura o papo tio, presta atenção Chega o final de semana, vou pegar o foguete e vou dar uma acelerada Vou dar um pião de quebrada, na garupa tá tendo a mais gata Pego o canto de lombada, de terceira vou jogar pra quarta Da quarta joga no neutrão, e na sequência manda uma ralada Zé Polvinho não entende nada, mas com noi não arruma nada Que a garupa do meu foguetão, cê pode ir pra que tá toda ralada A gata mostra o dedo, pode ir pra que se é da parada Ah, o que nos resta é cair na gargalhada Hoje é baile na favela, vou encostar daquele jeitão Na mão direita tem um copão, na esquerda segura um balão Na cintura tá tendo oitão, mas tá tranquilo é pra minha proteção Baile funk de favela, hoje eu tô suave só pra curtir um som Vou mostrar aquele meu dom, que vai tocar todos os paredão Bololo de foguetão, tá tranquilão, tá suavão Bololo, tranquilão, tá tranquilão, tá suavão Bololo, tranquilão, tira de giro na quebra de navão Chega o final de semana, vou pegar o foguete e vou dar uma acelerada Vou dar um pião de quebrada, na garupa tá tendo a mais gata Pego o canto de lombada, de terceira vou jogar pra quarta Da quarta joga no neutrão e na sequência manda uma ralada Zé Polvinho não entende nada, mas com o nona arruma nada Que a garupa do meu foguetão, cê pode ir pra que tá toda ralada A gata mostra o dedo, pode ir pra que se é da parada Ah, o que nos resta é cair na gargalhada Hoje é baile na favela, vou encostar daquele jeitão Na mão direita tem um copão, na esquerda segura um balão Na cintura tá tendo oitão, mas tá tranquilo é pra minha proteção Baile funk de favela, hoje eu tô suave só pra curtir um som Vou mostrar aquele meu dom, que vai tocar todos os paredão Bololo de foguetão, tá tranquilão, tá suavão Bololo, tranquilão, tá tranquilão, tá suavão Bololo, tranquilão, tira de giro na quebra de nabão